Rio, depois de um fim de semana em que os casacos foram protagonistas no Rio, a temperatura deve voltar a subir na cidade a partir desta segunda-feira. De acordo com meteorologistas do Climatempo, o dia ainda amanhece frio, mas ao longo do dia, com a presença do sol, a tarde já será mais agradável. Não há previsão de chuva, devido à atuação de uma forte massa de ar seco. Já nesta terça-feira, apesar de o dia novamente amanhecer frio, os ventos mudam de direção e trazem ar mais quente do interior do país. O sistema Alerta Rio, da Prefeitura, informa que os ventos estarão fracos a moderados nesta segunda-feira, e a máxima prevista é de 25 graus. No entanto, segundo os meteorologistas do Climatempo, o tempo volta a mudar na tarde de quarta-feira, e até o início da noite deverão ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados da capital. Neste domingo, o transporte de umidade do oceano deixou a nebulosidade variada, com cobertura do céu entre claro e parcialmente nublado, passando a nublado no período da tarde, sem chuva. Além disso, a Marinha emitiu um alerta de que a orla da cidade poderia registrar ondas de até 2,5 metros, o que afastou os banistas do mar. As temperaturas permaneceram amenas e estáveis em relação ao dia anterior, com máxima registrada de 24,2 graus na Estação Santa Cruz, zona oeste, às 12h45, e a mínima de 14 graus na Estação Alto da Boa Vista, na zona sul, às 5h45.